Música Graças e paz meus irmãos Estamos vivendo a campanha, a nossa campanha de missões estaduais Tem como tema despertemos para pregar Pastor Gilvan falou há pouco sobre o nosso alvo Que é de 30 mil reais E talvez você não tenha ainda colocado o seu alvo individual no seu coração E talvez você ache até alto o alvo da igreja Mas se cada um propor no seu coração Estipular no seu coração Fizer um esforço, você vai, nós iremos alcançar esse alvo Pastor Gilvan falou que nós estivemos visitando a região sudeste do Piauí Centro-Sul, ali aquela parte do meio do Piauí E nessas visitas que fui levar algumas cestas básicas Voltei trazendo abóbora no carro O sertão é bom demais Dá de tudo, se plantar dá Chegando em Jaicóis e ganhei mais abóbora Então vim com 12 abóboras no carro Enorme E aí eu disse Essa abóbora pode ser missionária E aí nós encontramos também lá em Jaicóis Que é a terra da minha esposa Essas máscaras aqui 3D Aí eu disse Tayane, enquanto eu vendo abóbora Tu vende máscara para missões E uma máscara dessa estava saindo a 2,50 Eu disse Nós podemos ganhar 100% nessa máscara E ela pegou 40 máscaras Pensando que chegar aqui em Teresina com essas máscaras Foi tudo Todas elas foram vendidas Se você quiser, pode encomendar que a gente providencia E as abóboras também já foram todas Então, há uma série de coisas que nós podemos fazer Pela obra missionária E para alcançar também nosso alvo missionário Despertemos para pregar É o nosso tema Como batistas da convenção batista piauiense E nessa manhã Eu quero compartilhar com os irmãos Um pouco do trabalho missionário Realizado pelo Ministério de Missões desta igreja Ao tempo que eu quero trazer também Um desafio missionário ao seu coração E ao meu coração Ontem Nós participamos do nosso congresso missionário online À tarde Estava o pastor Carlos Castro Pastor Gilvan E eles abordaram os desafios missionários Do nosso campo Do nosso estado E o pastor Gilvan foi bastante abrangente Na sua palavra sobre as experiências missionárias Mas também sobre os desafios Que estão à nossa volta Nós temos ainda muitos desafios no nosso estado No nosso próprio Piauí Nós temos o desafio de tornar Jesus conhecido Em todas as cidades do Piauí E o nosso tema E o nosso tema Ele é muito sugestivo Despertemos para pregar Despertemos para pregar Irmãos Nós não pregamos para paredes Nós não pregamos para muros Nós pregamos para pessoas Nós pregamos para pessoas Que estão vivendo numa cidade Numa localidade Num povoado Sendo assim Eu quero desafiar os irmãos Nessa manhã A pensarem um pouco Na realidade Em que nós estamos inseridos Como Batistas Piauí Jesus disse certa vez Na sua palavra Que O campo é o mundo O campo é o mundo E eu quero te desafiar A despertar para pregar Olhando Em três direções Ou pensando em três aspectos Dessa pregação Primeiro É olhando para os campos Olhando para os campos Nós precisamos ver os campos Nós precisamos visualizar A realidade dos campos Segunda coisa É clamar a Deus Por ceifeiros Para o campo Pedir a Deus Colocar diante de Deus As nossas orações Nossos clamores Pedindo e rogando a Deus Que envie ceifeiros Para o campo Em terceiro lugar Eu quero te desafiar A orar Por estes ceifeiros Que estão no campo É um desafio Para nós como igreja Dobrar os nossos joelhos Nós estamos Na campanha também Nesse mês de julho Julho de joelhos Uma ótima oportunidade Para você Dobrar os joelhos E clamar a Deus Pelos missionários Que estão nos campos Talvez você já esteja Saturado De ouvir aqui O pastor Gilvan Dizer que Devemos chegar Até a última cidade Até a última cidade Mas esse deveria ser O slogan De todas as igrejas Do Piauí Esse deveria ser O alvo Das igrejas Nós crentes Piauíenses Chegar até A última cidade Sabe por quê? Porque Isso é fruto É tão somente O espelho Da ordem Dada por Jesus Lá em Atos 1.8 Jesus diz o quê? Mas recebereis Poder ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sermieis Testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda A Judéia E Samaria E até Os confins da terra Eu sempre pensei Que os confins da terra Era o Piauí Até eu ir A África No Congo Eu chegando lá Eu digo Aqui é os confins da terra Mas eu descobri Depois que Existem diversos Confins da terra Lá é o confim da terra Aqui é outro confim Nós precisamos Alcançar o nosso confim Para que Cristo Seja conhecido Seja conhecido Em todo canto Da terra Diferentemente Do que foi No passado Quando nós Recebíamos Nossos missionários Irmãos Americanos Do norte Para plantar Igrejas Para Pregar o evangelho Para desbravar O nosso estado Diferentemente Daquela época Hoje Nós Como o povo Batista Piauiense Somos desafiados A nós mesmos Alcançarmos O nosso estado Eu não estou dizendo Com isso Que os americanos Ainda não tem Uma boa parcela De contribuição Sim Agora eles Agora eles Nos fornecem Material Nos fornecem Preparação Teológica Nos fornecem Até parceria Na construção De templos Mas chegar A esses lugares É responsabilidade Minha É responsabilidade Sua O nosso Despertamento Para pregar Ele vai começar Quando Você começar A vislumbrar A ver Os campos Que estão Brancos Para a ceifa No evangelho De João No capítulo 4 Nós temos Um relato Dos grandes Encontros De Jesus E num desse Encontro No capítulo 4 Especificamente Ele se encontra Com a mulher Samaritana E o encontro De Jesus Com aquela mulher Foi De uma forma Tão Significativa Para ela Trouxe a vida Dela Esperança Trouxe A vida Daquela mulher Uma nova Perspectiva Mas Jesus Mas Jesus Trabalhou ali Naquele encontro Não somente A vida Daquela mulher Jesus Trabalhou Também A vida Dos discípulos Que estavam Com ele Quando os discípulos Viram aquela Situação Jesus Conversando Com aquela mulher Jesus Trazendo Esperança E alento Aquele coração Jesus Alcançando Os seus Patrícios Os seus Conterrâneos Eles Ficaram Admirados E Jesus No versículo 35 Olha para eles E diz Não dizeis Vós Que há Quatro Mês Até a ceifa Eu porém Vos digo Erguei os olhos E vejo Os campos Que já Branquejam Para a ceifa Erguei os olhos Esta semana Estive visitando Algumas Das nossas Congregações E elas Estão situadas Ali Como eu falei No meio Do mapa Que é uma meia Do Piauí E eu fui Às cidades De Campo Grande Alegrete A Lagoinha Passei em Jaicóis Também Picos Pio IX E ali Está concentrado O maior desafio Missionário Do nosso estado E talvez Do Brasil Eu cresci Ali naquela região Na cidade De Picos E sempre Ouvia Do meu pastor Da época O pastor Mário Da Pico de Pico Dizer Olha Aqui é o maior desafio Do Brasil Aqui é o maior desafio Do Brasil E aquela igreja Foi alcançando Aquelas cidades Mas ainda hoje Continua sendo O grande desafio Para nós Aquela região A nossa igreja local A nossa igreja local A Pico de Teresina Aproximadamente dentro de 5 anos Alcançou ali A cidade de Pio IX Construiu 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 um templo lá Alcançou a cidade De Alegrete Construiu o templo em Alegrete Alcançou a cidade De Alagoinha E eu estive lá Com o missionário Agora O terreno está pronto Para ser construído Que já estamos Engatinhando a construção Para inaugurar em outubro E agora Alcançamos a cidade Campo Grande Que está lá Com tudo pronto O salão pronto Para a inauguração Para a realização Do primeiro culto Ali naquela cidade Mas uma pergunta Ecoa nos nossos corações E as outras 25 Que faltam Quem vai chegar a elas? Quem olhará Aqueles campos? Quem vislumbrará Uma igreja ali? Ontem o pastor Gilvan Falava sobre E hoje falou novamente Sobre algum pastor Um pastor que ligou para ele Disse pastor Eu quero saber Aonde plantar a igreja Quando eu ouvi Ontem à tarde Me veio à mente Eu preciso Fazer um top set Pelo menos Sete cidades Opções Que de repente Você que está aí ouvindo Pode sentir Tocado pelo Senhor Eu quero chegar Àquela cidade Só dali da região Escute bem Acauã Acauã É uma cidade pequena Que foi considerada Uma das cidades Mais pobres do Brasil E ela Está ali perto De Paulistana A 50 quilômetros Mais ou menos Do Pernambuco Carente De um trabalho Carente De um obreiro Carente Do evangelho De Cristo Jesus Quem é que vai Acauã? Lagoa do Barro Queimada nova Também Nas imediações De Paulistana Você passa Na PI Que dá acesso A queimada nova Em Lagoa do Barro Você só vê Aquele estalhado De pedra E seca Seca Muita seca Tem um missionário Amigo meu Que trabalhou Lá em Campo Alegre Do Fidal Que é lá perto E ele dizia Olha pastor Para ter água potável Aqui em minha casa Eu preciso rodar Cinco quilômetros Pegar Uma moringa Botar na moto Voltar para casa Para poder ter água Para beber Essa é a realidade Sertãozão Quem vai levar A água viva Que é Jesus Aqueles corações Paquetá do Piauí Outra cidadezinha Próxima a Picos 2008 Eu Meu pai O saudoso pastor Helena Pastor Pedro Neto Que é o pastor Que está aqui Na Batista Comunhão Aqui em Teresina Estivemos lá Projetando o filme Jesus Engatinhamos Algum trabalho Lá Visitas Esporádicas Mas Não fluiu E precisa ser Revitalizado Paquetá do Piauí Quem chegará A paquetá? Belém Maçapê Estive lá em Jaicóis Doze quilômetros Cada uma Uma a oeste Outra Sudeste Doze quilômetros De distância Entre Jaicóis Que é o polo ali Daquela micro região E Belém E Maçapê Quem alcançará? Desafiei o pastor Da PIV de Jaicóis Vamos orar Para que Deus Levante obreiros Que sejam enviados Daqui E nós fazemos A parceria E essa é a visão Nós não podemos Mais pensar Convenção A Convenção B Pensar institucionalmente Nós temos que pensar Como cidadãos Do reino De Deus E por último Vila Nova Estou dizendo aqui Só sete cidades De repente Deus toca O seu coração Você é desafiado A ir a uma Dessas cidades Vila Nova Ela está entre Alegrete Campo Grande E a Lagoinha É muito Talvez Seja uma das Mais fáceis De chegarmos Agora Porque ela está ali Bem no entrocamento Das cidades Que nós temos Alcançado ultimamente Mas quem vai A Vila Nova? Quem irá A Vila Nova? Quem abraçará Esta cidade Com o Evangelho Nós olhamos Para essas sete Mas ainda faltam Dezoito Ser citados E nós precisamos Ter alvos Na nossa Vida cristã Nós precisamos Sonhar Os sonhos De Deus Para o mundo William Cary Foi um ministro Batista Inglês Que viveu No século XIX Sabe o que foi Que ele disse? Empreendei Grandes coisas Para Deus E esperai Grandes coisas De Deus Querido Missões Nasceu primeiro No coração De Deus Mas precisa Brotar também Nos nossos Corações Se queremos Despertar Para pregar Precisamos Abrir os olhos E ver os campos Mas além disso Nós precisamos Também Orar ao Senhor Para que envie Obreiros Para estes campos Não é de hoje A falta de Homens e mulheres Que se colocam A disposição Do Senhor Da obra Não é de hoje Essa lacuna Essa falta Que nós temos De homens e mulheres Que se deixam Ser usados Por Deus No campo Missionário Jesus Quando falaram No decorrer Do seu ministério Com seus discípulos No evangelho De Lucas Capítulo 10 Versos 1 e 2 Ele dizia assim Depois disto O Senhor Designou outros Setenta E os enviou De dois em dois Para que o precedessem Em cada cidade E lugar Onde ele estava Para ir E lhe fez A seguinte Advertência A Seara É grande Mas os Trabalhadores São poucos Rogai Rogai Pois ao Senhor Da Seara Que mande Trabalhadores Para a sua Seara Nós vivemos Um contexto Hoje Que uma palavrinha Tem assim Tomado espaço No mundo Sabe Sabe Que palavra É Essencial O que é Essencial Aquilo é Essencial O que é Essencial Abre O que não é Essencial Fecha Essencial O que é Essencial Pensando na vida Da igreja E na obra Missionária O que tem sido Essencial Na vida Da igreja O que nós temos Priorizado Como servos Do Senhor Será que A nossa igreja Tem priorizado Aquilo que é Essencial No reino De Deus Será que Temos clamado A Deus Para aquilo Que realmente É prioridade Para Deus Ou nós Estamos envolvidos Com tantas Trivialidades Com tantas Preocupações Egoísticas E muitas Vezes Elas até Parecem Legítimas E boas Mas será Que é Essencial No reino De Deus Na obra De Deus Na construção Do reino Jesus Disse Para Ele nunca Disse Melhor Ele nunca Disse Para nós Clamarmos Por templos Por construções Por salões Ele nunca Disse Ele disse Rogai a Deus Para quem Mande Obreiros Pessoas Pessoas Dispostas A se doar Pelo reino Eu fico Pensando Quando olhamos Para esse texto Que quando nós Começamos a orar Pedindo a Deus Obreiros Para a Seara Deus começa A trabalhar Em nós Ele começa É A forjar O nosso caráter Ele começa É A nos desafiar Primeiro E aí A gente Pede Para o irmão Irmão Ora aí Por missões Irmão Senhor Que o Senhor Levante Pessoas Mas eu não Eu não Começa em mim Senhor Começa em mim Deve ser Nosso pedido Quando nós Passamos a olhar Muito para nós Para as nossas Próprias necessidades Nós Ficamos sem enxergar O mundo E as suas carências E a necessidade De Jesus E a necessidade De salvação Eu ouvi De um Pastor Amigo meu Dizia que A igreja Ele estava triste Porque a igreja Havia abrido mão De investir Na obra missionária E os irmãos Alegaram que É porque a igreja Estava precisando De reforma Estava precisando Construir isso Construir aquilo Então nós vamos Cortar ali Né Das congregações Resultado A igreja fez Fez todas as melhorias Na primeira chuva Não ficou nada Daquelas benfeitorias Um duplo prejuízo Porque o prejuízo Primeiro porque Abriram mão Do que é essencial Do que é essencial Vidas são essenciais No reino de Deus Quer dizer que nós não podemos construir E como podemos É isso que nós fazemos Aqui como igreja Também Mas não é bem isso Que eu estou tentando dizer Eu quero que você entenda Que quando Deus Levantou Neemias Para construir os muros Ou reconstruir os muros De Jerusalém Ele levantou Esdras Para reconstruir A vida espiritual Do povo Então Deus trabalha O seu projeto É integral É inteiro Eu Certa vez Desafiava a igreja A abrir um trabalho Num povoado E eu dizia Os irmãos Irmãos Nós precisamos Chegar ali Naquele povoado E nós vamos Abrir o trabalho Ali E Alguns questionavam Pastor Mas não tem microfone Não tem caixa de sono Não tem data show Simãos Tem a sua palavra Tem a palavra de Deus E tem as nossas vidas Esse aí É coisa que Deus Providencia depois Deus te deu pulmão Deus te deu a garganta Deus te deu a ousadia No Espírito Santo É disso que nós precisamos Sabe qual foi o resultado? Pouco tempo Uma igreja Que havia fechado Lá na cidade Passou para nós Todo equipamento De som Cadeiras Pedestal Microfone A preço De menos de custo Nós suprimos Aquela congregação Suprimos outra congregação E subimos a igreja Sede Deus Deus não está perguntando O que é que nós temos Deus está perguntando Se nós iremos Se nós estamos dispostos A ir Para isso A igreja precisa Clamar a Deus Por mais obreiros Manda Senhor Mais servos Que se disponham Que abram o seu coração Para levar o evangelho Até os confins Da terra Se queremos Despertar Para pregar Nós precisamos Ver os campos Nós precisamos Clamar Pelos seifeiros Mas nós precisamos Também Sustentá-los Com as nossas Orações Carta aos hebreus No capítulo 13 Versículo 18 A palavra de Deus Diz assim Orai por nós Pois estamos Persuadidos De termos Boa consciência Desejando em todas as coisas Viver condignamente Talvez você não tenha A noção exata Do que seja O trabalho Do pastor De um missionário No campo Mas o apóstolo Paulo Dá só uma dica Lá na carta Aos segundas Coríntios Carta aos Coríntios Ele diz Sabe o que? Lutas por fora Lutas por fora Temores por dentro É assim a vida cotidiana Do missionário Do pastor Lutas por fora Inúmero de adversidades Dificuldades É lares para ser apacentado Casamentos para serem Aconselhados É famílias que estão Se destruindo É Bodes que estão Inseridos no meio Das ovelhas É o pastoreio É o apacentar É o discipular É fazê-los crescer E as limitações Do missionário E as limitações Do pastor E as suas próprias Cobranças pessoais E a sua vontade De desistir De largar as redes De voltar A pescar peixes mesmo Talvez essa seja Uma das coisas Que mais passa No coração Na mente Dos pastores Obrego Está na hora De desistir Por isso que precisa Orar A igreja precisa Sustentar Através da oração Os missionários Os pastores Há uma batalha Sendo travada Meus irmãos Há uma batalha Sendo travada Constantemente Por isso precisamos Precisamos dobrar Os joelhos Orar Pelos líderes Você tem orado Pelo seu pastor Você Congregação Aí espalhada No Piauí Tem orado Pelo seu missionário Ou você tem Apedrejado Aqueles que cuidam De ti Eu diria Que os pastores Missionários Eles não estão Precisando Necessariamente De presentes Ou mimos Eles estão Precisando De joelhos Dobrados Que orem Em seu favor Que sustentem As cordas Que clamem A Deus Que os sustentem Que se coloquem Na brecha E intercedam A Deus Por suas vidas Tem um homem Que tem me inspirado Muito Nessa área De oração Pastor Chamado Irlã Pereira De Azevedo 2013 Estive aqui Em Teresina Numa convenção E ouvi O pastor Irlã Pela primeira vez E ele falava Da sua experiência De Orar A Deus E falava De um caderno Que ele reservava Com todos os nomes E fazia Isso de forma Rigorosa E diária 2013 O encontro Lá em Minas Gerais Em outra convenção Aí eu encosto Perto dele Assim Digo Pastor Irlã Ele já é bem idoso E o caderno Das orações Aí ele olha Para mim E disse Ontem Eu fui dormir Uma hora da manhã Para terminar A minha lista Aquilo é uma inspiração Para mim Não tem uma semana Que eu não ore Pelos pastores E missionários Que eu conheço Uma inspiração Para nós Dobrarmos os joelhos Clamar a Deus Que sustente O servo do Senhor Na sua obra Talvez você Não tenha sido Chamado por Deus Para ser um pastor Ou um missionário Mas Deus Te convoca Deus te desafia A segurar as cordas E como é que você faz isso Meu irmão Minha irmã É orando É colocando Diante de Deus Os servos Que Deus tem chamado É pedindo a Deus Que os proteja E os conduza Nessa árdua Mas gratificante Tarefa Chamada Ministério Pastoral Que Deus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe A sua vida Que Deus te dê A visão correta Que Deus te dê A sensibilidade Do Espírito Santo Para se envolver Com a obra Missionária Enviando Enviando Orando Contribuindo E quem sabe Até indo Aos campos Experiências No estado De São Paulo Dizendo Que o grande Desafio Que eles tem Enfrentado Lá No estado De São Paulo É evangelização De imensas cidades Sem nenhuma Igreja Batista É que Muitos Servos De Deus Que chegaram A aposentadoria Estão pedindo Para mudar Para esses locais Para se tornarem Missionários E plantarem Igrejas E aquilo Tocou o meu coração Porque Nós temos Bem Bem menos Cidades Sem trabalho Batista Do que São Paulo E cidades Muito menores Do que as cidades Do estado De São Paulo Sem uma igreja Batista E fiquei Me perguntando Quando Deus Vai tocar No coração De alguns Dos nossos Para também Dizer Olha Eu estou Aposentado Ou eu sou Funcionário Público Eu posso pedir Transferência Para uma Cidade dessa E plantar Uma igreja Sabe por quê? Porque Nós não vamos Conseguir Botar Missionários Em todos Os locais E sustentá-los Nós louvamos A Deus Pelo grande Milagre Que temos Enfrentado Esses dias Deus tem Nos dado Um grande Milagre Que nós Temos Treze Eram quinze Famílias De missionários E com toda Essa pandemia Nós temos Sustentado Todos Eles Mas Nós Não temos Só que sustentar Isso Nós precisamos Plantar Mais igrejas Em outras Cidades E a gente Não vai chegar A ter condições De sustentar Todo mundo Mas Talvez Deus Possa Dizer Para você Que você Como funcionário Público Pode pedir Transferência Ficar Num local Desse Por um ano Plantar Uma igreja Lá A gente Lhe orienta A gente Lhe dá O apoio Um ano Um ano Doze meses Você ganha Alma lá Treina Alguém Um ano E deixe-se Alguém Lá Liderando A igreja Um obreiro Local Quem sabe Você pode Ir para Outro Lugar E fazer O mesmo Sabe O apóstolo Paulo Fazia Isso Apóstolo Paulo Não era Funcionário Público Mas o apóstolo Paulo Era fazedor De tendas Então As tendas Que ele Fazia Para sobreviver Ele podia Fazer Em qualquer Cidade Em qualquer Lugar Então Quando ele Ia para Um local Ele plantava Uma igreja E ele Fazia Tendas Para sobreviver Quando Uma igreja Mandava Uma oferta Ele parava De fazer Tendas Para ter Mais tempo Para pregar Mas quando Ele ficava Num local Que plantava Uma igreja No máximo Um ano e meio Ele já Deixava Alguém Ali Que ele Ganhou Para Cristo Que ele Batizou Que ele Ensinou Liderando A igreja Era assim Que Paulo Agia E olha Que Paulo Não tinha Internet Para orientar Os obreiros De longe Paulo Não tinha E-mail Quando Paulo Mandava uma Carta Para um Obreiro Que ele Levava Num local Essa carta Ia demorar Meses Para chegar Se chegasse Nós temos Primeira carta Segunda Timóteo Cartas Escritas Assim Nós temos A carta De Tito Cartas Escritas Assim Quem sabe Quem sabe Deus fala Ao seu coração Aí você Diz Pastor Mas Eu já sou Idoso Eu já tenho Tantos problemas De saúde Pois é O Deus Que cuida Da sua saúde Em Teresina Vai cuidar Lá em Paquetá Em Belém Do Piauí Afinal de contas Deus não tem Nacionalidade Sabe O que me Corta O coração É porque Eu fui criado No interior E eu sei O que é Viver no interior E eu tive Uma bisavó A minha bisavó Era uma Amor de pessoa Todo mundo Gostava dela Amadinha Como a gente Chamava Todo mundo Chamava Era um Amor de pessoa Ela sempre Tinha Alguém em casa Ela sempre Cuidava De alguém Que passava Que precisava De abrigo Ou de comida Eu andei Muito Acompanhando A minha bisavó De São Gonçalo Para Lagoa do Coco Talvez o tio Isaac Esteja Participando Com a gente Desse culto Ele mora Na Lagoa do Coco Hoje Então era Uma caminhada A pé E ela Era muito Obesa Então ela Andava um pouco E parava Eu lembro bem Dela sentar Na areia Aquela areia Fria E ela dizia Filho Espera um pouquinho Aí A gente Sentava Na areia Ela contava Algumas histórias Depois levantava Ganhava fôlego E a gente Seguia Seis quilômetros Só Mas aquilo Demorava Uma eternidade Para ela No caminhar Dela Mas a minha Bisavó Não teve Ninguém Para falar Do evangelho Para ela Ela morreu Sem ouvir O evangelho Ninguém Ninguém Falou Ninguém Disse Ninguém Anunciou Jesus Ela era Católica Como muitos Piauíenses São Aquele Católico Da crendice Que não É católico Porque segue Os rituais Da igreja Mas porque Segue uma série De crendices Que passa De um Para o outro Mas não conhece A salvação Não conhece O Cristo Que veio E morreu Na cruz Porque não tem Alguém Para falar Isso me corta O coração Como eu queria Voltar no tempo E ter conhecido A verdade Mais cedo Para ter falado Para minha bisavó Para minha avó Para os meus Antepassados Eles não tiveram Alguém Para falar Nesse sertão Está cheio De gente assim Eles não Tem alguém Para falar Deus Obrigado Por essa manhã Obrigado Porque como Igreja Do Senhor Longe Separados E nós aqui Num templo vazio Mas nós não queremos Perder a essência De que somos Servos Nós não queremos Perder a essência De que temos Missão Nós não queremos Perder o foco Que nós não Moramos nessa terra Nós só passamos Por ela Nós não queremos Nos encantar Com as coisas Daqui E nem nos Apegar Porque não Ficaremos aqui Pai Nos ajuda A entender Que precisamos Salvar Vidas Vidas Enquanto É tempo Move Move os nossos Corações Para fazermos O que for Possível E até O impossível Se possível For Para que a Nossa gente Escute Ouça Do Salvador Do que morreu Na cruz E ressuscitou Move os nossos Corações Em nome De Jesus Amém